A ideia dessa palestra, de Mobile Services, é mostrar um pouquinho pra vocês o poder que o Azure dá, criou, pra que a gente possa se preocupar somente com o lado cliente da aplicação. Então, mas, só pra seguir aqui o fluxo, a minha é Ricardo e Dorta, sou gerente de desenvolvimento da Smile. Alguém já ouviu falar da Smile? Legal, isso é muito bacana, eu vou igual. Então, quem que é a Smile? A Smile é a primeira empresa brasileira a publicar um jogo pra um Windows 8. Então, a gente tem hoje cerca de sete jogos que estão disponíveis, tanto no Windows Store, quanto no Android, quanto na Apple Store. Então, uma das nossas grandes características é que a gente desenvolve todos os nossos produtos, todos os produtos que a gente cria, a gente cria pra todas as nossas plataformas. Então, a gente consegue publicar no Windows 8, a gente consegue publicar no Windows Phone, na Apple Store e também no Android, tanto na Google Play quanto pro Kindle na Amazon Store, tá? Só um MVP de C Sharp, yes, né? Um MVP de desenvolvedor de C Sharp, olha que beleza, que maravilha, que resposta, né? Mas é bastante interessante, né? A gente tem essa conexão direta com o time de C Sharp, então é bem legal esse feedback que a gente tem e o quanto eles ouvem o que a gente fala, né? As nossas necessidades e o que a gente fala. Fui por muito tempo moderador do Fórum de Silver Art, né? Rest in Peace! No Fórum da MSDN. E, como todo bom desenvolvedor de jogos, também sou um viciado em jogos, né? Então, é uma coisa bem patente, assim, no que a gente faz, tá? Vou falar hoje pra vocês de Windows Azure Mobile Services. O que que acontece, gente? Quando a gente tem, eu costumo dizer que o desenvolvimento, ele é sempre dividido em duas frentes, em duas principais frentes, né? Quando a gente tá falando de aplicativo, a gente sempre tem essa frente aplicativo, né? A gente tem a frente client-side, que é o que a gente chama, né? E, além disso, a gente tem uma segunda frente, que é o que a gente chama de back-end, né? Que é o lado de serviço. Tem alguém aqui que programa, ou que trabalha com o lado cliente, lado aplicativo, que faz o aplicativo para o Windows Phone, o Windows 8, qualquer outro tipo? Alguém que faz isso? Legal. E que tecnologia que vocês trabalham? Windows 8 e? Windows 8 também. Legal. Então, o que que acontece, gente? A pessoa que vai desenvolver para o lado cliente, né? Para esse nosso lado aqui, ela tem um conceito, ela tem um paradigma de desenvolvimento que é um pouquinho diferente do que o cara que trabalha com o lado web, né? Então, você, o pessoal que trabalha com web aqui, levanta a mão. É a grande maioria. Então, o que acontece? Vocês, quando vocês estão trabalhando com web, uma coisa que é patente é que vocês se preocupam muito com a manutenção do estado. Isso é uma coisa que é completamente difícil, né? É outra história para quem está vindo do lado cliente. Vou citar um exemplo clássico para vocês. Quando a gente está desenvolvendo o lado cliente, a grande maioria dos padrões de arquitetura se aplicam, né? Quem já ouviu falar do Game of War aqui? Os padrões do Game of War. Então, são design patterns, né? São padrões de desenvolvimento que quase que exclusivamente só se aplicam para o lado cliente. É muito difícil você, para a web, conseguir utilizar alguma coisa como, por exemplo, um objeto singleton ou uma outra que não seja uma factor ou alguma coisa do tipo, tá? Então, o paradigma é diferente, né? Principalmente nessa questão de a manutenção do estado. E, assim, aí a minha opinião pessoal é desenvolver o lado cliente é mais fácil, tá? É muito mais simples. Quando você coloca um objeto em uma variável e vai para a outra página, esse objeto ainda está lá. Só que, ao mesmo tempo, isso traz muitos riscos. Por quê? Porque se você não controlar o gerenciamento de memória direito, coisa que a web faz para você, você vai ter diversos problemas. Principalmente quando a gente está falando de Android, né? Porque no Android você tem o Samsung S4 que acabou de ser lançado, que tem 300 milhões de giga de memória. E você tem o Samsung S1, o primeiro, que tem 250 MB de memória e com 30 MB a sua aplicação já sai do ar. Então, você tem esses tipos de trabalho. Então, você se preocupa com muita coisa. Por que eu estou falando disso para vocês? Porque são realmente padrões muito diferentes e fica confuso. Se você for tentar desenvolver um aplicativo do começo ao fim, a coisa pode se tornar confusa. Então, você tem essa visão de lado cliente e essa visão de lado server bastante distinta. O que a gente está falando, o que eu vou falar para vocês hoje, com o Mobile Services, é a forma que a Microsoft disponibiliza para que as pessoas que estão criando aplicativos, elas possam não se preocupar tanto com o lado servidor. Porque vocês que programam para a web, vocês devem saber, vocês conhecem, vocês sabem que você tem diversas preocupações quando você está desenvolvendo um serviço, por exemplo. Você tem preocupação com segurança, com protocolo de comunicação, se os dados estão persistindo da maneira correta, como é que você vai fazer a conexão com um banco de dados. Você tem todo um universo de coisas que você precisa se preocupar. Então, a ideia do Mobile Services é o quê? De alguma forma, disponibilizar todos esses serviços, disponibilizar todas essas informações, sem você precisar de um conhecimento muito forte de autenticação de segurança, comunicação de serviços, esse tipo de coisa. Então, qual é a ideia realmente? Você tem uma plataforma, e aí a parte legal do Mobile Services, que você também pode usar, utilizar ele, está utilizando ele para iOS e para Android. Você tem toda essa parte aqui que está nesse gráfico de autorização de usuário, de notificação via push. Alguém não sabe o que é notificação via push? Legal. A parte de script e de banco de dados, ela fica toda encapsulada, e você não precisa se preocupar com isso. Então, só para mostrar um pouquinho do faradinho aqui, que é um push notification, funciona mais ou menos assim. Aí eu estou usando o exemplo do Windows 8, mas funciona basicamente da mesma forma para todas as tecnologias. Então, o que você tem? Você tem um tipo de comunicação que a gente chama de triple way. Ou seja, são três estados, são três pessoas, são três lugares gerenciando essa comunicação. Então, como é que funciona desde o começo aqui, para a gente entender? O teu aplicativo, dentro dele, assim que o cara executa ele, o que ele faz? O que você tem que fazer? Você tem que pedir para o seu aplicativo ir lá no servidor da Microsoft, e falar, ó, me dá uma URL, que quando eu precisar ser notificado de alguma coisa, a pessoa vai usar a sua URL. A Microsoft vai desenvolver, ó. Vou usar a sua URL aqui. Certo? Quando o aplicativo aqui recebe essa URL, ela tem que, de alguma forma, informar isso para o seu servidor. Por quê? Normalmente é o seu servidor que vai disparar uma notificação. Então, por exemplo, quem usa o Windows 8 aqui? Ela já está utilizando o Windows 8. Vocês estão lá utilizando, de repente, pula aquele negocinho do calendário lá no canto direito. Ó, hoje é aniversário de tal pessoa. Vocês já viram isso acontecer? Sim. Isso se chama notificação toast. E como é que você faz isso? Através do post notification. O servidor da Microsoft olhou o teu calendário, normalmente é o meio-dia, né, aqui no Brasil. Ele olha o teu calendário, vê que tem pessoas que fazem aniversário, e te puxa essa informação. E aí o que acontece? Isso fica armazenado lá no teu servidor, no teu lado services, no teu lado web. O pessoal da web foi lá e armazenou isso. Quando você precisa disparar alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai pegar a última URL que o aplicativo informou e disparar a mensagem para o aplicativo diretamente a partir disso. Uma coisa que começa a ser um pouquinho complexa. Por quê? Imagine quantas pessoas podem estar utilizando o seu jogo, né? Ou o seu aplicativo, seja o que for. No nosso caso aqui, lá eu tenho quase um milhão de downloads do nosso jogo já. Imagine eu pegar um milhão de devices, ter que guardar a informação de todos eles, saber qual é a URL para cada um deles, e disparar para todo mundo uma notificação de uma vez só. Então isso é relativamente complicado. Já começa a dar um nível de complicação um pouco maior. E aí o que acontece? Quando eu quero publicar, o nosso servidor lá, o back-end, a parte web, vai para o servidor do Windows e fala publica isso daqui, o XML, normalmente, dá o XML para ele falar publica isso aqui para esse usuário. E aí é uma requisição para cada... para cada dispositivo que está usando o seu aplicativo. Ou seja, é bastante coisa. Antes de ter esse serviço de push service, a gente chegou a fazer isso, para vocês terem uma ideia, a gente teve que contratar um worker role. Vocês já viram falar aqui, alguém falando de worker role no azul? Alguém não sabe o que é? Então, não sabe? Alguém não sabe? Worker role é como se fosse uma instância que roda aplicativos console. Então ele fica lá disparando um monte de coisa como se fosse um agendador de tarefas. Então o que ele faz? A gente teve que contratar um worker role para ficar disparando isso daí, porque o nosso servidor web, por mais que estivesse no azul, ele estava consumindo muita coisa para fazer isso. É muito processamento, é muito banco. Então o que acontece? O WNS, todo esse ciclo que eu estou mostrando para vocês aqui, o WNS, o Mobile Service, ele faz isso automático para você. Então você não precisa se preocupar com isso. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu não sei se vocês vão perceber, mas eu não gosto muito de design. Então eu já parto fazendo direto. E vou mostrar aqui um aplicativo já funcionando, utilizando tudo isso que eu falei para vocês. e também vou mostrar como é que faz isso do zero, lá conectando no azul e mostrando tudo mais. Até aqui alguém tem alguma dúvida de conceito? Estou tranquilo aí? Podemos ir direto lá para dentro para mostrar? Legal. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é um exemplo bem simples, tá? Vocês percebem assim, quem acompanha meu Twitter lá, percebeu o que eu falei ontem à noite, naquela hora que eu estava revisando a palestra. você percebe muito bem quando é um desenvolvedor que fez o layout do aplicativo, né? Olha o que ele é utilizo. Ah, fala a verdade, vai gente. Ficou bonito. Tá bom, né? Funcionou? Então o que eu fiz, pessoal? Aqui para brincar, só para mostrar como é que funciona o conceito, eu criei um aplicativo de Windows 8, usando C Sharp, né? Se eu fosse um MVP de C Sharp e criasse JavaScript, alguém ia me matar, né? Mas usando C Sharp, criei um aplicativo de Windows 8, e vou fazer uma requisição. O que é legal dessa história do aplicativo de um Windows 8 e um Windows Phone? A Microsoft já disponibilizou alguns SDKs para você fazer esse tipo de desenvolvimento direto com o Bioservices. Então se você desenvolve para um Windows 8 ou para um Windows Phone, isso aqui fica extremamente fácil. Por quê? O SDK já encapsula tudo o que você precisa, mas você só precisa de alguns conceitos básicos para entender o que está acontecendo, tá? Então qual que é a ideia, pessoal? Não torçam para dar errado, tá, pessoal? Então, o que eu mostrei aqui? Eu criei uma tabelinha de participantes lá no Azure, né? Vou criar aqui um novo participante aqui para o nosso Azure Site. Vou chamar ele lá de Ricardo Duarte, tá? E vou salvar esse cara. Se nada der errado, ele vai exibir aqui o meu participante. ele seria duplicado porque eu não dei tempo dele obter os participantes antes, tá? Uma coisa que é interessante aqui é o Windows 8, então, é tudo assíncrono. O que acontece? Eu não quis, assim, ficar complicando muito o exemplo, então eu não criei toda aquela estrutura de loading e tudo mais enquanto ele está carregando as coisas, tá? Mas está aí. A ideia disso aqui está vindo já direto do serviço azul. Eu escutei o barulho, mas eu não vi. Apareceu uma notification ali que o Ricardo foi cadastrado, certo? Legal. Em ambiente normal, em condições normais de temperatura e pressão, gente, isso aí demora um pouquinho para ser feito, concorda? Porque eu tenho que ir lá fazer o aplicativo, aí eu tenho que ir lá construir um serviço em WCF, em Web API, em Node.js, igual o Bid mostrou aí. Enfim, em alguma forma eu tenho que fazer esse serviço, eu tenho que ir lá criar o banco, tenho que fazer a autenticação do banco, tenho que fazer a conexão com o banco, tudo isso aí leva um pouco de tempo, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz isso, tá? Vamos lá. O aplicativo Windows 8, dá para enxergar, galera? O pior é que eu fiz o favor de não instalar o Zoom Int nessa máquina, mas aí eu vou lendo para vocês aqui. Uma pergunta. Eu não sei se vai atrapalhar a transmissão, mas enfim, vamos lá. Qual é que eu vou lendo para vocês? Qual é que é a ideia aqui, gente? O que é que eu fiz aqui? Para esse aplicativo Windows 8, alguém já ouviu falar de MVVM? MVVM é um modelo de arquitetura que normalmente funciona muito bem como a parte client da Microsoft. Windows Phone, Silverlight, WPF, e o Windows Store Application é um padrão de arquitetura que funciona muito bem, principalmente para reutilização de código. Então, o que eu fiz aqui, gente? A primeira coisa foi, eu modelei essa classe aqui, que é a classe de participante. Essa aqui eu consigo aumentar, para ficar mais fácil. Deu para enxergar todo mundo aí? É claro. Legal. O que eu fiz aqui? Coloquei um ID, um nome e um sobrenome. e um canal, que é o canal que eu estou guardando lá para poder fazer o push, para poder mandar a mensagem. Então, automaticamente, eu já gravo isso, eu já chego na parte do código que vocês vão ver isso daí. Eu estou guardando essa classe aqui de uma outra classe que eu chamei de moda-base. O que esse cara faz? Ele implementa o iNotifyPropertyChange, que é justamente para poder utilizar a questão do MVVM. Então, o que acontece? Toda alteração que eu faço na classe, que eu faço dentro dos atributos da classe, ela reflete automaticamente no front-end, no XAML, e vice-versa. Então, eu tenho os binds, tenho os vínculos lá para gerar tudo isso. Então, eu coloquei o ID, o nome e o sobrenome. Aqui na minha viewmodule, que é o lugar onde eu coloco a regra de negócio, eu criei alguns comandos básicos do CRUD. Alguém não sabe o que é CRUD? CREATE, RETRIVE, UPDATE e DELITE. São as quatro operações básicas que a gente faz em qualquer tabela. E aqui, olha que interessante, o que eu tenho aqui? Primeira coisa, é uma URL e uma chave de produto. Eu acho que não vai dar tempo de ninguém copiar essa chave de produto. Então, o que acontece, gente? Eu tenho lá, dotazuricermitbr.azurimobile.net Essa é a URL do meu mobile service. Tem a minha ppq aqui. Tem a gente tentando copiar aí. E eu tenho aqui a instância desse objeto que se chama mobile service client. Esse cara aqui é o que faz toda a mágica. É aquele que você não tem padrão por padrão, no Visual Studio, mas se você entrar lá no Azure e baixar o SDK de desenvolvimento para mobile service, ele já habilita esse cara para vocês. Ok? Ele fica nesse namespace aqui, que é o Windows Azure e mobile service. Óbvio, né? Vamos lá. O que eu estou fazendo? Estou colocando quatro comandos aqui para as operações. Novo, salvar, excluir, digitar. Quando eu inicio essa classe, quando eu inicio a minha view model, eu estou mandando ele buscar a tabela de participantes no Azure. e aqui eu estou transformando ela em uma coleção para poder usar ela no código. São coisas bem simples. O código de adicionar é realmente simples também. Então, eu vou lá, adiciono na minha coleção e dou um insert para o meu mobile service. Só isso. Falo, adicione esse cara aí para mim. O legal de tudo isso, gente, é que eu escrevi todo esse código antes de ver qualquer coisa de serviço. Antes de entrar no mobile service. A única coisa que eu tive que atualizar depois é realmente a URL e a minha chave de produto aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou entrar lá no meu portal. No Azure, eu vou mostrar como é que faz para criar isso daí tudo. Então, vamos criar agora aqui. Vamos aproveitar já para sair criando desde o começo para ver como é que funciona, tá? O que é o serviço do Azure tem que testar o local, né? Você tem que testar o local, né? O local, o site, o site, o site, o site, o site, Não tem que ver como é que só... Direto online. A tela não faz muito sentido. Talvez você poderia até montar uma estrutura para isso, mas para ele realmente não faz muito sentido offline, uma história offline. Então, gente, vocês devem ter visto muito essa telinha aqui hoje, né? A tela de iniciamento lá do Inverno Azure. Então aqui no canto esquerdo eu tenho aqui os meus serviços móveis Então aqui o que eu faço? Eu cadastro todo aplicativo que eu for criar Eu cadastro ele aqui para ele poder utilizar o Mobile Services Eu vou mostrar esse aqui que já está pronto E depois eu vou criar um do zero com vocês Vou tomar com os dados Então eu tenho aqui uma tabelinha de participante Eu tenho um índice nessa tabela E ela já reflete aqui as coisas que estão cadastradas O que é legal de mostrar aqui é o seguinte Eu tenho aqui uma tabelinha de script Não sei se alguém já mostrou isso para vocês hoje Mas eu consigo definir scripts para cada função dessa tabela Então lembra as quatro operações que eu falei? Create, update, delete e retrieve, listagem e tudo isso Eu consigo aqui escolher uma operação Uma dessas quatro operações E criar código para ser disparado Triggers para serem disparadas Quando alguma operação acontece com essa tabela Então o que eu fiz aqui? Eu criei Ok para enxergar no fundo aí? O que eu fiz? Eu criei usando aqui já o SDK do Windows Mobile Service Um push Uma notificação via push Lembra que eu falei de tudo aquele controle Dos canais e tudo mais? Essas três linhas aí fazem tudo Ela só vai, pega o canal que já está cadastrado E dispara o notification rapidamente Então para quem está desenvolvendo jogo Para quem está desenvolvendo um aplicativo mais simples Essas coisas Gente, o Mobile Service é o que há Para fazer a parte de serviço É muito rápido Eu vou mostrar isso para vocês agora Então só para provar o conceito Vamos criar um outro aplicativo aqui Vou chamar ele aqui de Nemo Azure Summit Vamos mudar ele e criar na própria instância que eu já tenho Só para não ter que ficar criando mais dados lá Vamos ver se a minha instância de SQL que já existe Criei um novo aplicativo aqui Certo? Para esse nosso aplicativo O que a gente vai fazer? Vou criar uma tabela Random de novo Só com dois campos Só para vocês perceberem como é que funciona E vou chamar ela aqui de, sei lá Palestrante Vamos lá Então eu venho aqui na parte de dados Vou adicionar uma tabela Vou chamar essa tabela de palestrante Vou dar pressão para todo mundo Porque aqui eu posso mexer nessa tabela Criei essa tabela Percebam gente Que eu não vou adicionar nenhum campo para ela aqui Não vou mexer com ela Então se a gente tentar olhar o que ela tem aqui agora Ela vai ter só Um campo ID Que é o padrão do Azure que ele cria lá automaticamente Tá? Então eu não vou fazer nada com ela Eu quero ver aqui como é que eu faço Para acessar esse cara Então vamos lá Na minha lista de aplicações aqui de novo Vou entrar aqui no demo do Azure Summit E vou conectar o aplicativo do Azure Existente E está aqui o que eu preciso saber A minha URL desse aplicativo O URL do serviço E a chave que ele gerou Para esse serviço em específico Ok? Então vamos fazer o seguinte Vamos no modo hard Vou criar um novo aplicativo da Azure aqui Chamar de demo Azure Summit Aplicativo em branco Não tem nada demais lá E aí a gente vai ver Quais são as pegadinhas Que a gente tem aqui agora Uma das pegadinhas que tem pessoal É que para poder testar isso daqui Eu preciso pelo menos Já ter o aplicativo criado Na Windows Store Tá? Como é que eu faço isso? Live.windows.com Quem já tem acesso ao aplicativo da Windows Store Já tem acesso lá direto Tudo que eu preciso fazer Não tem que estar aprovado Só criado Não, só criado Só ter o nome reservado Legal Então o que eu preciso fazer? Esse aqui é o meu painel Para quem não conhece Esse é o meu painel De controle dos aplicativos da Windows Store Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir aqui Para eu enviar um aplicativo novo Ele vai primeiro me pedir o nome do aplicativo Eu não acho que não tem mais ninguém Falando de Windows Store aqui hoje Acho que não vai ter esse demo Azure Summit reservado Não tinha Então reservei Agora é meu Se alguém precisar vai pagar Vai ter que pagar E aqui eu tenho um negócio aqui Que chama Recursos Avançados Aqui no lado esquerdo Desculpa Aqui no meio aqui Tem informações para Live Connect Connect e Push Tá? E aí aqui eu consigo Para identificar o meu aplicativo A identificação do serviço Tá aqui Tá? Então o que é isso aqui pessoal? São as duas informações Que quando a gente precisa fazer Push Fazer todo esse serviço de Push Que eu falei São informações que a gente vai precisar Então normalmente Se eu não estou usando o Mobile Service Você vai ter que guardar isso em algum lugar do teu aplicativo No web No dpconfig Em alguma coisa desse tipo Como aqui eu estou usando o Azure Service O que eu vou fazer? Vou voltar aqui Vou na configuração de Push Nesse meu aplicativo Então aqui ó Para Windows Já está aqui O SID do pacote E O segredo do cliente Client Configurei aqui Morreu Fechou Já consigo fazer Push Para esse aplicativo Tá? Outra coisa que é interessante Como eu falei Tudo isso daqui Também funciona Para iOS e Android Só que aí Eu tenho algumas outras configurações necessárias Para essas plataformas No caso do iOS Eu tenho um certificado Que eu preciso colocar Que também funciona Posso configurar para aqui E também vai funcionar Ok? Então vamos salvar aqui Salvou lá Tá ok Feito isso O que eu também preciso fazer Pessoal Uma coisa que muita gente esquece Eu venho aqui No meu aplicativo Windows Vou associar ele Com o Store Tá? Normalmente pessoal E aí Até uma dica que a gente faz Quando eu estou começando Um desenvolvimento lá na empresa De um produto novo Esse aqui é o primeiro passo Que eu faço Até porque Às vezes esquece Demora Aí não funciona Para testar Para descobrir o que está acontecendo Às vezes é um pouquinho complicado Tá? Vou associar ele aqui Ok pronto Está associado Ok? Então agora O próprio Para o Microsoft Já consegue identificar Esse aplicativo Mesmo ele estando Em ambiente de teste Para eu poder Esparar uma configuração Via push Tá? Vamos lá agora Para o que interessa De verdade Que é o mobile service Ah! Tem mais uma pegadinha aqui Que essa me fez perder Cerca de duas horas Quando a gente estava testando Mobile services Tá? Quando você vai fazer Qualquer coisa via push Tem uma pegadinha Que aqui no manifesto No Store Eu preciso identificar Que esse cara aqui Aceita push via toast Então eu preciso pôr um yes aqui Você imagina a raiva Que eu fiquei Quando eu perdi duas horas Achando que não estava Nada funcionando Que era uma desgraça Tudo E aí é hora que eu vim aqui E coloquei Que funciona tudo Enfim Coisas que acontecem Vamos lá O que eu vou precisar fazer Com o SDK instalado Tem uma referência Que eu preciso adicionar Tem uma abinha nova Aqui no Visual Studio 2012 Que é Extensões do Windows E tem aqui Mobile services Managed client Tá? É o cliente dele Para o Windows RT Adicionei a referência Agora o ambiente está pronto Para eu começar Vamos começar aqui Eu vou adicionar uma classe Chamada palestrante Deixa eu só organizar aqui Que senão depois eu me perco Vou adicionar Vou adicionar uma pastinha aqui Chamada model E vou criar aqui Classe palestrante Que nada pública E aí que eu só vou roubar no jogo Pessoal Por causa do tempo Eu vou Abrir o outro E copiar as minhas Classes base Só para o efeito de tempo Mesmo Não vou nem me preocupar aqui Com Com o namespace Nem nada Só para a gente Não Vou mudar aqui Dessa model base E aí a primeira coisa Que eu vou fazer Vou roubar aqui no jogo de novo Só para Ganhar tempo Cadê o participante Vou pegar aquela ID lá Que a gente tem Já criado no Azure A partir daqui Pessoal O que eu vou fazer Eu vou terminar de modelar A minha classe Alguém já usou Code First Do Entity Framework Aqui É muito parecido Você vai criar a classe Primeiro na modelagem De código E depois adicionar ela Direto no banco Só que a diferença é que Aqui você não precisa usar Migrations nem nada O Azure faz isso Automáticamente para você Então vamos criar aqui Mais duas propriedades Aí eu vou até roubar Um jogo aqui de novo Só para a gente economizar tempo Vou colocar nome Eu vou deixar o canal aqui também Vou deixar igualzinho Tá Legal Montei a minha estrutura Aí uma pergunta Que normalmente Deve estar ocorrendo Para vocês é Legal Mas como é que ele faz isso agora Quando eu for inserir Vocês vão ver aqui Quando eu for listar E inserir aqui Eu não vou nunca Em momento nenhum Criar esses campos na base Como é que ele faz isso O Mobile Service Tem um negócio interessante A primeira vez Que você insere qualquer coisa Numa base Que não tem nada Ele vai pegar todos os campos E vai atualizar Ele vai gerar os campos para você E aí que é legal Por quê? Porque ele interpreta O que é um string O que é um byte O que é um BID Enfim Ele interpreta isso daí E já gera o melhor campo possível Para você Na tabela da SQL Tá Então vamos lá Legal Criar aqui meu palestrante Normalmente Normalmente o próximo passo Seria criar Uma Vue Model aqui Para controlar Alguma tela Vamos lá Vou chamar aqui Uma palestrante Vue Model Oi Essa criação automática Que é lá no Mobile Service Alguma herança Quem faz isso? Quem é esse papel? Do Mobile Service É do Azure Ele mesmo lá Tem um interpretador O que acontece? Quando ele recebe Um pedido de chamada Seja de update Ou de insert Ele bate os campos Que estão Na classe que está vindo Então é tipo um refactor Que ele faz Ele faz um refactor Da classe Descobre quais são os campos E se não existe Ele insere a base Mas no seu projeto Como é que você diferencia Sua classe de entidade De uma classe comum? Esse é o legal Você não diferencia Não precisa Ele cria se tiver necessidade Ele cria se tiver necessidade Na verdade ele vai fazer o seguinte Eu já vou chegar Nessa parte da Vue Model aqui Que daí quando você Pede a tabela Assim Você lembra que eu criei A tabela lá primeiro Tudo que você criar Como tabela Ele vai entender Como entidade Entendeu? Você está perguntando No caso você queria Ter uma classe de controle Que não seja uma entidade É isso? É, pode É normal Se ela não estiver criada No Mobile Service A hora que você tentar pedir Uma tabela Com aquela classe Ela não vai entender Ele vai estourar um erro E vai falar Essa tabela não existe Tá? Isso ele não faz sozinho Senão aí viraria uma zona A criação da tabela Você tem que fazer manualmente Porque no entidade É o papel do entidade Isso, isso No entidade você define A modelagem direto E aí ele vai gerando O legal disso Alguém já teve curiosidade De abrir o Entity Framework E ver qual a SQL Que ele gera Quando você tenta Inserir alguma coisa? Tentem algum dia Quem usa o Entity Framework A hora que você dá O comando final Que é para gerar alguma coisa Ou para criar Ou para listar alguma coisa Uma das propriedades Que tem no comando É o SQL que ele gera Cara, é um negócio de louco De louco Mas, meu É sempre o mais performático possível Mas é um louco bom Tá? Mas é bem legal É bem interessante Você dar uma olhada Deixa eu roubar O jogo aqui de novo Só para a gente Não perder tempo Eu vou até fazer o seguinte Eu vou abrir esse cara aqui Vou copiar Essa base aqui Para a gente Vou jogar ela aqui No outro projeto Então, já estou aqui E esse cara aqui Vai dar View Model Base Pessoal, de novo Só para não ficar Tipo Ah, esse cara está com Segredo nessas classes base O que esse View Model Base faz aqui? Todo aplicativo de Windows 8 Tem por fazer um botãozinho Back Então, o que ele faz? Ele já implementa o Back sozinho Tá? Basicamente, é isso que eu estou fazendo aqui Criando um comando de Back E implementando o Back automático Tá? Vamos para a nossa linha mágica Que a gente vai copiar da Azul aqui Aqui Criando uma história existente E vou copiar Meu client aqui Certo, pessoal? Então, o Mobile Service Client O que que é? É esse SDK do Mobile Service Que traz esse cara Para você poder usar o automático Ok? Próximo passo Vamos pegar a tabela aqui Cadê? Aqui E vamos lá com o Com a tabela E aí respondendo Meio que respondendo A pergunta do nosso amigo ali Quando a gente está Criando aqui a classe Eu tenho essa propriedade De Mobile Service Table E aí o que que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou dizendo que Essa propriedade Está se referindo a uma tabela Do Mobile Service Aí eu tenho um vínculo Com a entidade Para o Mobile Service Então tudo o que acontecer Com essa entidade A partir daqui Ele está falando Olha, vai aplicar A armadura Então se preocupa Com tudo o que precisa se preocupar Segurança Criptografia Tudo isso Ele já faz automático E aí vamos lá Vou criar aqui Deixa eu copiar aqui Vamos lá Cadê o Outra parte aqui Importante Isso aqui é para o meu módulo Pessoal, percebam que Se a gente for criar um delete aqui Por exemplo Se eu for criar um comando de delete Eu vou sempre aplicar esse cara Para Uma tabela, tá? Então você tem essa tabela Palestrante aqui Deixa eu só Então eu tenho o delete async Eu tenho o insert async O read async O update async Outra coisa que é interessante É que se eu pedir para ele Me retornar uma collection view Desse cara O que ele vai fazer? Ele vai trazer todos os dados Lá do Do Da tabela no azul Só que tem uma coisa interessante Que é a mesma coisa que acontecia Com o data services Do Silverlight Quando ele traz esse cara Ele traz só uma referência Ele não fez ainda realmente A consulta no banco de dados Então o que acontece? Com esse collection view Eu posso aplicar Diversas queries link Ali eu posso usar diversos selects Unions Groups Tudo o que eu precisar Via link E esse cara só vai realmente Buscar os dados no final Quando eu aplicar ele Numa grid Ou down to list Numa coisa do tipo Tá? Então É um negócio que economiza muito Banda Esse tipo de coisa Ok? Oi? Oi? Isso, isso Isso Você está falando da comparação Isso, a mesma coisa O próprio Ancient Framework Também funciona assim Quando você Estancia uma entidade Da Ancient Framework O que ele faz? Na verdade ele só Criva uma referência Aquela entidade Então na verdade Quando você aplica Uma query Ele só vai executar Essa query no final Quando você aplicar Isso para um grid Para algum componente Ou down to list nele lá Para ele executar a query Ok? Oi? Tem que comentar A ponte um pouquinho? Tem, com certeza Ah sim, gente Até pelo tempo Eu estou achando Que não vai dar para terminar tudo Mas eu quero só mostrar Essas coisas que são mais importantes Para que vocês possam Brincar lá depois Com o Agile Services, tá? Deixa eu ver aqui Mas tem que ter interessante O que eu preciso falar Ah, a parte do push Vamos lá Deixa eu mostrar aqui Cadê o meu app? Aqui Ah, pessoal O que eu faço aqui? Puxou Tá? Deu para chegar agora? Tá no tamanho bom? Precisou um momento mais? Alguém? Ok Ah, o que eu estou fazendo aqui, gente? Quando eu tenho Quando eu referencio Essa DL da SDK Essa extensão da SDK Do no Bagara Services Eu automaticamente já tenho Esse cara aqui Que chama Push Notification Shadows E junto com ele Eu tenho um manager dele Então isso aqui É outra coisa Que Quando eu não uso Mobile Services E quero fazer uma autenticação Via push Fazer um push O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma chamada Com HTTP request Para o servidor da Microsoft Eu tenho que autenticar Essa chamada Passar o XML Do que eu estou querendo Por que eu preciso Dessa chat Dessa URL do canal E aí eu vou Servidor da Microsoft Que me devolve Quando eu estou usando Ou seja Isso daí dá mais ou menos Umas 15, 20 linhas de código Quando eu estou usando Mobile Services Eu não preciso disso Eu automaticamente Já tenho aqui Esse create push notification Shadow for application Assim Ooooooo É Mas a ideia pessoal É simplificar Tá? Então o push notification Gente Preperícia própria Só fazer isso aqui Sem o mobile services É complicado É chato Porque tem autenticação Tem tudo isso daí envolvido Que é um pouquinho mais chato Isso aqui ele faz Tudo automático Para vocês de uma linha Tá? Então o que ele faz? Ele retorna esse canal E para título desse exemplo aqui O que eu faço? Quando eu estou Peraí de modo Quando eu vou inserir Um Um Participante aqui Para eu salvar Aqui Eu estou inserindo Então o que eu faço? Toda vez que eu insino um participante Eu adiciono qual é o canal Eu criei uma propriedade estática Lá na minha app Eu adiciono qual é o URL desse canal Por que? Justamente para fazer aquela história Toda vez que eu inserir um cara Eu preciso saber qual é o URL dele Qual que é a pegadinha disso daí também pessoal Essa URL não é fixa Ela é rotativa Então o que acontece? Não é porque eu subi ela uma vez Que eu vou Que eu posso parar de subir Não Eu tenho que pegar E toda vez que o cara acessar o aplicativo Eu tenho que atualizar essa URL Senão ele acaba se perdendo Percebam uma coisa que é interessante Se vocês usarem um aplicativo Por exemplo O People Que dá notificação E ficarem sem usar ele por alguns dias Vocês vão perceber que ele para de mandar notificação para vocês Por que? Venceu a URL do canal Tá? Alguém já tinha percebido isso? É que normalmente os aplicativos que dão notificação para a gente Eles são mais utilizados Mas existe isso Tá? E aí deixa eu só mostrar para vocês Onde é que vocês vão aqui Para criar o script aqui do push Serviços móveis Vamos lá Aqui na parte de dados Então pessoal Na parte das tabelas aqui O que acontece? Eu posso entrar na tabela E adicionar scripts para ela Então é aquilo que eu mostrei para vocês Para cada uma das operações Eu posso atualizar, excluir Na leitura, no inserir Eu posso adicionar um novo script aqui dentro Então só para título de efeito De exemplo O que eu fiz? Deixa eu copiar aqui o script novo Olha Eu tenho aqui O que ele está fazendo aqui pessoal? Para quem não está conseguindo enxergar Aqui fica difícil de eu dar um zoom muito alto Eu respondo primeiro Libero o processamento para o aplicativo Então está aí a resposta Chegou, obrigado E aqui eu chamo esse script Que é interno Além desse script Existem várias outras coisas Outras triggers Que você poderia disparar Aqui a partir de dados Esse aqui eu vou manter só no push Mas depois eu pretendo fazer uma série de posts No meu blog E falar mais sobre isso Então o que eu estou falando para ele? Dá um send toast text 04 Aí você vai perguntar Por que toast text 04? Porque normalmente Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui Deixa eu usar um indicador bom Eu vou procurar aqui Deixa eu ver se eu não sei o nome Qual que é o nome Push Tiles 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 eu posso fazer, como por exemplo, eu poderia pegar e fazer um upload de uma imagem sem código, eu disse eu preciso transformar isso em byte para poder passar para o azul, sem esse tipo de preocupação, você pode fazer um upload da imagem e automaticamente já mandar essa imagem no toast, na notificação para o seu aplicativo de MinoZone ok? então o que eu fiz aqui? adicionei, mandei ele mandar um toast para esse canal específico, para o canal do cara que está inserindo com o nome, o texto do toast é o nome que eu acabei de inserir então se eu executar para testar aqui de novo nossa, eu fico orgulhoso desse reato impressionante aqui o que seria interessante é colocar um nome porque ele está indo buscar os dados do azul e aí depois de um tempo ele volta então se eu inserir um novo aqui Roberto dos Santos não pôr seu quadro errado, ele vai ter que aparecer um notification lá com o nome Roberto certo pessoal? onde que isso é interessante gente? aí o primeiro lado prático do negócio é... desenvolvimento de um game por exemplo tá? boa? o que acontece? quando você está... são diversos usuários jogando e olha que interessante eu consigo naquela parte do script do insert fazer um código para quê? para que eu veja primeiro se o cara que está postando gerou um novo recorde gerou o recorde de todo mundo e se gerou eu disparo para o cara que era o dono do recorde anterior e falo eê, seu recorde já era legal né? é difícil isso fazer isso via código funciona? normal? funciona mas é mais difícil aqui cara é uma linha de script que você vai colocar no insert da sua quantidade de ranking usuário é a mesma coisa então assim as possibilidades são muitas para você fazer isso e detalhe se você precisar saber uma linha de webcf de webapi de rest de json de xml enfim de todas essas tecnologias que envolvem a parte web como todo mundo aqui é o grande maioria do web vocês vão falar ah Dard vocês estão querendo que eu fique sem emprego não gente não vai ter outras coisas para vocês fazerem pessoal meu tempo está acabando vou normalmente eles pedem para não abrir mas vocês querem perguntar alguma coisa em Camundu sou sou Maurício é meu chefe Angélio vocês são todos trocados aqui? acabando dando um a caravana puxa ah o Maurício foi o Filoso Kinet ah isso isso ok mas só assim depois a gente diga não fiquem com ciúme bem gordo para todo mundo não é uma estança de esquerda azul tanto é que você pode criar sua estança de esquerda azul normal e utilizar aqui com sério aqui ali no meu exemplo o que eu fiz eu mandei ele criar uma instância de azul o que ele fez? ele foi lá e criou uma instância de azul normal para mim então se eu for na minha parte de dados vai ver que tem uma instância enorme de azul criada para mim dentro dos limites que eu configurei e tudo mais mas sim é assim é de novo existem casos e casos não é aquela história de você criar um blog por exemplo o blog é justamente para isso aqui é mais um serviço nesse sentido de mais controlado não é a gente mais controlado se você realmente tem essa demanda de ah eu preciso fazer um banco relacional que tem uma escalabilidade variada e tudo mais aí parte para outra solução tá mas alguém tem alguma dúvida alguém quer comentar alguma coisa do som? diga é normalmente quando você adquire seu pacote lá de azul normalmente ele já vem meio que imputível então ele vai consumir acesso a dados normal como se fosse acesso a dados da sua companhia azul e a mesma coisa com o espaço de SQL enfim ele utiliza aquilo que você já definiu dentro da sua instituição é sim é a parte de comunicação normal é saída para quando ele manda cliente e entrada quando ele está ensinando assim em termos práticos cara vai muito a pena vai muito muito a pena mais barato que você manter assim eu gosto de usar eu estou bem no meu meio mas eu gosto muito de usar gamer porque alguém aqui desenvolve game normalmente quem desenvolve game é um cara mais indie é difícil você pegar uma empresa igual a Smile que desenvolve game principalmente no Brasil infelizmente mas game é um exemplo bom que normalmente é o cara que começa ali no canto o cara não vai comprar um servidor para colocar um SQL para testar e aí ele tem que plugar isso no DNS deixar isso aberto um cara vir hackeado assim se o cara lhe fala o teu serviço ele já pega dentro do teu servidor então você tem você libera assim muita dor de cabeça e se foca no que é o teu core entendeu é o teu negócio que é fazer o game você não precisa se preocupar com um dado de servidor você faz a sua tabelinha aqui em aqui faz a sua tabela de usuários aqui e faz utiliza esses serviços para o teu código de cliente para resolver alguém tem mais alguma dúvida pessoal diga isso isso para todo mundo para todo mundo todo mundo tiver configurado então se eu pegar por exemplo isso isso tem essa tela aqui de configuração se você configurar aqui por exemplo um certificado para para a coach da Apple ele vai mandar o coach não é isso que é legal entendeu porque poxa alguém já fez aplicativo de OS aqui é um partinho mais ou menos para fazer isso aí demora bastante tempo para arrumar isso aí e legal isso aqui faz automático tá tem a mesma coisa aqui para o cloud messaging que na verdade é o push notification para o Android que uma coisa que é interessante que eu não entendo porque a maioria dos aplicativos do Android não usa isso é um negócio incrível não sei porquê mas tem alguém tem mais alguma dúvida pessoal pode falar ele não é bem JavaScript ele é código quase como um T-SQL um Mozilla ali para 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 a script mesmo entendeu se eu falar que a JavaScript é mentira é aí é já um pouco mais complicado não tem nada não 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 aquela história você vai dar sua senha de azul para qualquer manche não 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 sim sim mas sim não não tem nenhum tipo de diversão nem nada a única coisa é que é o seguinte se quebra ele continua executando anterior só que ele tem uma parte aqui de logs deixa eu te mostrar cara se eu te falar que dá ou não dá eu não tenho não sei talvez para esse aqui não tem mas para esse aqui com certeza tem que eu vou testando ele está falando eu vou no callback do participante porque eu tinha configurado errado o canal o channel era com c maiúsculo eu coloquei minúsculo e aí ele começou a reclamar ele falou ele vai ver no log está errado esse foi o anterior ou foi enviado o push para esse cara aqui e aí só para oi deu para eu te mostrar aqui e aí aqui ele te mostra qual é o script que está no problema tá mas se você expandir aqui você vai conseguir ver inclusive qual é o código opa é aqui mesmo você consegue ver até qual é o erro qual é a mensagem que ele está enviando até porque depois alguém perguntou aí da cobrança se você for falar ah os caras estão me cobrando a mais nós só temos como te provar esse cara aqui você está mandando isso daqui 10 vezes por minuto por 30 dias cara vai dar x de cobrança mesmo ok mais alguma coisa pessoal alguma dúvida alguma coisa que vocês queiram esclarecer manda lá só uma dinha na verdade na classe não você pode até ver aqui ó ó nome e sobrenome só o edito e aí na classe ó vamos aqui classe participante é que você deve ter visto a privada a privada normalmente eu coloco um underline ou em update ele vai gerar só que a única coisa que ele tem que tomar preocupação é gerar gerar nulo porque se você colocar um mint por exemplo que é no nulo ele vai reclamar que o registro não tem isso ah eu toquei interessante pessoal que pra fazer validação por exemplo essas coisas você consegue usar data notations aqui tá mais alguém pessoal acho que meu tempo já foi aqui poucas meninas vão jogar uma caninete aqui link do meu blog tá vamos marchar hein sabe enxergar gente é ricardodorta.net.br pessoal se quiserem lá tem campo de contato mandar eu respondo dúvidas tudo lá certo pessoal gente eu acho que a ideia era essa mostrar como é que ele funciona então valeu